Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje, como vocês pediram muito naquele vídeo que eu fiz, tour pela minha casa nova Eu vou fazer uma tour pela minha casa original A casa que eu moro de verdade, só que agora totalmente detalhada Exatamente galera Naquele vídeo que eu postei pra vocês, eu perguntei se vocês iriam querer uma tour pela minha casa original Mostrando como ela é, só que no detalhe Porque pra quem não sabe, eu moro num prédio E no primeiro vídeo que eu fiz, eu mostrei basicamente só o apartamento que eu moro A parte de dentro, o apartamento, os quartos, os cômodos e tudo mais E como vocês pediram muito, eu vou mostrar agora os detalhes de tudo que tem aqui no meu prédio Então vou mostrar pra vocês, tem muita coisa misteriosa, muita coisa muito legal aqui Então fiquem atentos que eu acho que vocês vão gostar bastante, demorou? Então antes de começar esse tour, deixa bastante like aí pra mim Que isso mostra que vocês estão gostando bastante desses vídeos aqui no canal Demorou? Se você quiser que eu traga a parte 2 também, é só deixar o like Aí eu vou saber se vocês estão gostando, entendeu? A parte 2 não né, no caso a parte 3 Mostrando ainda mais, entendeu? Então deixa bastante like E me segue no Instagram, que é isso que tá aparecendo aí pra vocês Porque lá eu tô postando vários vídeos super legais pra vocês Demorou? Enfim, então bora começar essa tour maravilhosa pela minha casa de verdade Beleza galera, naquele vídeo, quando eu tava mostrando a minha casa A gente entrou por essa porta e subiu A gente subiu essa escada Só que agora, pra começar, a gente vai descer ali ó Pra mostrar como é que é ali embaixo pra vocês Era pra ser só a garagem né, mas não tem só a garagem lá não Vocês vão ver do que eu tô falando Vamos lá, agora descer pra garagem Chegamos na garagem Aqui é onde basicamente a gente guarda os carros né, como toda garagem comum Temos aqui ó, esse lado Tem algumas coisas que guardamos aqui também É, a minha garagem ao mesmo tempo a gente guarda algumas coisas aqui Aqui temos o outro lado da garagem Normal, tal, aí você pensa Pô, o Brenner desceu pra mostrar a garagem? Não galera, é muito mais do que só uma garagem Ali vocês já podem ver ó, que tem alguma coisa ali, tá vendo? Tem um murinho, e por trás desse murinho a gente já consegue ver que tem alguma coisa Mas calma, 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 calma Não vamos lá por aqui A gente vai lá pela passagem secreta, tá? Então vem cá, me sigam Eu vou pegar aqui a chave, e essa é a porta secreta Essa porta aqui galera, basicamente nos leva até o porão do meu prédio Exatamente A gente vai ter aqui uma sala onde a gente guarda algumas coisas E depois o porão, vamos lá Ó, do lado aqui a gente pode ver que não tem maçaneta né Alguém deve ter quebrado, tudo bem Aqui está o nosso armazém Porque quem não é o porão, entendeu? Entra aí, que a gente tem que fechar essa porta senão abaixo Aqui dentro ó, vocês podem ver que a gente guarda algumas coisas Tá vendo? Tá tudo escuro, não dá pra ver nada Mas a gente guarda um monte de entulho aqui dentro Coisa pra gente não ter que guardar dentro de casa, né? Aqui a gente tem um totó Que tá empoeirado, né? Ninguém tá usando maça Vindo por aqui a gente já tem a famosa escada do porão Vamos lá no porão pra eu mostrar pra vocês como que é lá embaixo Então vamos começar aqui descendo essa escada que faz barulho Ó Ai meu Deus do céu Dá até medo de cair Dá até medo de cair Basicamente galera, é assim, entendeu? Aqui ó, a gente consegue ver um pouquinho da luz do sol Por quê? Porque por mais que seja um porão Como eu moro em um morro E a gente mora na parte mais alta do morro praticamente O meu porão ainda consegue ser mais alto do que a rua de baixo, por exemplo Porque a rua de baixo é mais baixa ainda, entendeu? Então mesmo sendo porão a gente ainda tem uma visão de cima da rua Mas a gente tá abaixo do nível da minha rua Tá lá em cima Então aqui é o nosso porão E isso aqui de noite vocês não tem noção o tanto que é escuro Sério Inclusive comenta aí embaixo se vocês não querem que a gente passe uma noite aqui no porão A gente pode, sei lá, acampar aqui no porão Imagina a gente, sei lá, armar uma barraca aqui no meio do porão Tudo escuro por causa da noite Sei lá, tem umas portas estranhas ali, tá vendo? Eu inclusive já fiz até um vídeo vindo aqui no porão com vocês Mas enfim, não deu pra ver nada porque eu tive que vir de lanterna Porque tava de noite Pra vocês verem o tanto que aqui é macabro de noite Então enfim Deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu passe a noite aqui alguma vez, tá? Aqui temos outros entulhos, tal Aqui já começa a ficar mais escuro Então eu já não vou ir lá Tenho um pouco de medo Mas tudo bem Enfim, esse é o porão E agora a gente vai passar pra parte mais legal de todas do meu prédio, na minha opinião A parte mais legal não é essa parte de baixo É o contrário É a parte de cima A gente tem os andares de cima e tudo mais Tem o apartamento O meu apartamento que é o último E aí em cima do meu apartamento A gente tem o final do prédio Não é apartamento de ninguém Mas simplesmente é um lugar que eu nunca levei ninguém Eu nunca mostrei pra ninguém Nunca mostrei pra vocês inclusive Nunca mostrei lá no meu Instagram E olha que no meu Instagram eu mostro muita coisa Que vocês aqui no YouTube nem viram ainda Eu vou levar vocês lá agora Nesse momento vocês vão entrar no meu alçapão secreto Chegamos É ali ó Aquela é a porta secreta Aquela ali em cima do teto, você tá vendo? Aí vocês devem estar se perguntando Brené, como é que a gente vai chegar lá em cima? Então isso aqui Essa escada Eu vou pegar essa escada e vou colocá-la Inclusive isso agora Pra gente já poder ter acesso ao nosso lugar secreto Deixa eu ver aqui Tem que colocar certinho Beleza galera Deu certo Eu vou subir e encontro com vocês Lá em cima Pera aí Nossa, vocês já estão aí, véi? Já Vocês são rápidos demais Tá, tudo bem Cheguei Esse é o lugar secreto Olha só Olha isso A gente acabou de subir dali Que é o lugar normal, né? Ali tem uns sapatos ali pra fora do apartamento Aqui a gente já sai nessa pequena casinha, né? Mas não é só isso aqui não Calma Aqui tem alguns entulhos, algumas coisas, algumas antenas, alguns canos Porque aqui ó Mais em cima ainda, tá vendo? Depois disso ainda tem mais em cima Mas só que aqui a gente não sobe Porque aqui é onde fica a caixa d'água, tá vendo? Não, vocês não estão vendo porque tá tudo escuro Mas tudo bem Agora saindo aqui A gente tem um lugar aberto Ai Estamos agora no terraço do meu prédio Tá, galera? Vou até pular aqui, ó Pula essa caminhoncuretinha Me ajuda Isso Agora nós estamos no terraço do meu prédio Basicamente é isso, cara Não tem muito segredo não, entendeu? Que é onde quando eu era pequeno, por exemplo Eu soltava papagaio Quando eu era pequeno eu ficava brincando aqui em cima Olha essa vista, galera Olha essa vista E a gente tem essa vista inteira E tem lá na frente também Tem muita coisa lá na frente Depois eu vou mostrar ela pra vocês também Só que basicamente é isso Aqui eu tenho visão de tudo E antes o meu prédio é um dos primeiros que existiram aqui no bairro Então não tinha esse prédio aqui do lado Não tinha esse prédio aqui do lado Então dava pra gente ver muito mais coisa, né? Foi aparecendo cada vez mais prédios aqui no bairro E aí a gente foi perdendo a visão Mas eu amo, de vez em quando eu subo aqui pra pensar, sabe? E basicamente esse é o meu cantinho, entendeu? Esse é meu esconderijo Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque essa é a realidade de onde eu moro Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais detalhes ainda Se vocês quiserem, inclusive, que eu acampe lá no porão Durante uma noite Deixa bastante like aí no vídeo Mas é isso Um beijo e tchau 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 Tchau